Mamãe, quero beijo! Réu, sum! Bora, Teodoro! Alô, sucesso! Alô, vaca! Alô, jimô! Alô, jimô! Alô, jimô! Alô, jimô! Alô, jimô! E... Alô, jimô! A collector de la graine! Mamãe Marionça que me pega Ré-o-sum-sum Ai, 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 ai A ver, prezima Canta, passarinho, canta Uh, uh, uh Uau, prezima Alô, Jardim, Jardim, nosso abraço segura TV Lambadão, Guião, nosso abraço Gelson, foto, sigo Fala, José A nova decoção, sim Fala, José Fala, José Família Queiroz, nosso abraço segura Pois tem a rosa, tal de folhada, tem o serego da madrugada Chorei, choro, essa viola, sou eu mesma que me consola Chorei, choro, essa viola, sou eu mesma que me consola Manda um recado, ele também Chame a rosa, rosa não vem Manda um recado, rosa não vem Meu amor, DJ, Edão, segura aí, garoto DJ, Edão DJ, Edão Lindo nosso amor Lindo nosso amor Lindo nosso amor Amor é chama, deixa queimar De pouco a pouco você vai se acostumar Quero esse fogo queimado em mim É perigoso, mas é bom viver assim Pede calor, pede também Por esse amor que eu sei que por esse alguém E agora mais vai se virar Esse amor que hoje eu quero lhe dar Lindo nosso amor 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 Alô Carlão, segura aí Alô Carlão, segura aí De onde você quer chegar? Seguindo meus passos assim Esperança não posso lhe dar Que já não sou dono de mim As vezes ficou horas pensando O que será que nós dois Melhor seguir seu caminho Algo já não tem solução Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Tem horas pensando o que será de uma coisa Melhor seguir seu caminho, a dor já não tem solução Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso Essa vai lá para Carlinho Figueiredo, o coronel José Lito Não, eu não consigo te entender Porque você age assim comigo Não, eu não consigo te esquecer A minha vida agora é um castigo Tô vivendo agora por viver Porque você age desse jeito assim E eu aqui alimentando, eu sofri Todo sofrimento no mundo é só para mim Alô, Tião, segura Vai, Tião, depois de fora, segura aí Alô, Tião, um abraço, segura Copa de Jutsu, segura Parabéns, copa Alô, porquinho, aquele abraço Alô, porquinho, aquele abraço Foi embora Sei nunca me dizer sem explicação Minha vida é triste nesta hora Agora só quem sofre é meu coração Tô vivendo agora por viver Porque você age desse jeito assim E eu aqui alimentando, eu sofri Todo sofrimento no mundo é só para mim Adelso, venha Adelso, venha Adelso, venha Adelso, venha Alô, Tião, dá um forte abraço, sigura Alô, Tião, siga Juntos, sigo Juntos, sigo DJ Tony E o Betonho, Barroso, sol Barroso, contente Ravote não, corta fora o nosso abraço Segura o garoto Ravote não, corta fora 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 Ravote não, corta fora o garoto Ravote não, corta fora Ravote não, corta fora o garoto Ravote não, corta fora o garoto Ravote não, corta fora Ravote não, corta fora o garoto 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 Essa maldita saudade Me traga felicidade Aca que do meu peito Essa maldita saudade Eu preciso de você pra começar Eu preciso de você pra prosseguir Eu preciso de você pra não chorar Eu preciso de você pra me sorrir Eu preciso de você, meu grande amor A vida também a vida atual é de uma flor Você é meu lindo sonho, meu bem feliz É a luz que eu venho ao meu viver Me traga felicidade Aca que do meu peito Essa maldita saudade Me traga felicidade Aca que do meu peito Essa maldita saudade Aca que do meu peito Meu domingo alegre vai ser Vou se prendendo, saio com você Que dia feliz De maldita vamos andar Muitos beijos e vamos trocar Que dia feliz Hoje é meu dia Hoje é meu dia Eu vou ser, ser, ser O seu amor Para ser, ser, ser Feliz a seu lado Que dia feliz Que dia feliz Meu domingo alegre vai ser Vou se prendendo, saio com você Que dia feliz De maldita vamos andar De maldita vamos andar Muitos beijos e vamos trocar De maldita vamos andar Muitos beijos e vamos trocar Feliz a seu lado Que dia feliz Se eu desprezo, meu amor Já não posso resistir Nessa triste madrugada Pra menos eu vou partir Não acorde, minha amada Para não me ver sair Pois eu não suportaria Ter os meus mãos de sair Adeus, ingrato, essa minha despedida Para o resto da vida Que saia essa cidade Adeus, sancinho, sono, sono Eu vou embora, pra bem longe da senhora Eu vou morrer de saudade Se eu desprezo, meu amor Já não posso resistir Nessa triste madrugada Pra bem longe eu vou partir Não acorde, minha amada Para não me ver sair Pois eu não suportaria Ter os meus mãos de sair Adeus, ingrato, essa minha despedida Para o resto da vida Que saia essa cidade Adeus, sancinho, sono, sono Eu vou embora, pra bem longe da senhora Eu vou morrer de saudade Eu vou embora, pra bem longe da senhora Barroso, sancinho, sono, sono Barroso, sonho, sonho A linda morena charmosa Me deu uma chance Agora pra mim Alô, carlão A linda morena charmosa Eu quero você Perdi o que me A linda morena charmosa Não deixe morrer Meu amor quer demais A linda morena charmosa Me fica em sonho Que não me quer mais Eu estou sofrendo É tão ruim Sozinho no mundo Sou um vagabundo Ser você pra mim Eu estou sofrendo É tão ruim Sozinho no mundo Eu sou um vagabundo Ser você pra mim Eu sou um vagabundo Eu estou sofrendo Me deu uma chance É tão ruim É tão ruim Eu sou um vagabundo Eu sou um vagabundo Eu estou sofrendo Tentaram me destruir Tentaram me derrubar Tem que jogar não caga Na mesma hora de cantar Chama de rolê Pede fã no caminhão Fazendo não tá acabado Minha reputação Entende seu cabelo É pra chamar a atenção Esquece que agrada a todos Com essas minhas canções Se a sua estrela não brilha Deixe a minha brilhar Confie no seu talento Pilote pra chegar lá Se a sua estrela não brilha Deixe a minha brilhar Confie no seu talento Pilote pra chegar lá Tentaram me destruir Tentaram me destruir Se derrubar, quero me julgar na praga, pra não parar de cantar, chamando em moleque, pede quando em gavião, fazendo tudo pra acabar, com a minha reputação, vive o seu cabelo, que é pra chamar a atenção, esquece que agrada a todos, com essas minhas canções. Se a sua estrela não brilha, deixe a minha brilhar, confie no seu talento, que longe vai chegar lá. Se a sua estrela não brilha, deixe a minha brilhar, confie no seu talento, que longe vai chegar lá. Viver sofrendo assim, pra mim é doído demais, amor da quem eu amava, hoje já não me quer mais. O sol que sempre ilumina, por mim também apagou, eu choro todas as noites, de saudade do meu amor. O sol da minha vida, aonde você se escondeu? Será que chegou a noite e você foi embora e me esqueceu? O sol da minha vida, aonde você se escondeu? Será que chegou a noite e você foi embora e me esqueceu? Alô, me segue, segura! Alô, me segue! Alô, me segue, se a sua estrela não brilhar, confie no seu talento, que longe vai chegar lá. Alô, me segue, se a sua estrela não brilhar, confie no seu talento, que longe vai chegar lá. Alô, me segue, se a sua estrela não brilhar, confie no seu talento, que longe vai chegar lá. Alô, me segue, se a sua estrela não brilhar, confie no seu talento, que longe vai chegar lá. Alô, me segue, se a sua estrela não brilhar, confie no seu talento, que longe vai chegar lá. Alô, me segue, se a sua estrela não brilhar, confie no seu talento, que longe vai chegar lá. Alô, me segue, se a sua estrela não brilhar, confie no seu talento, que longe vai chegar lá. Alô, Calírio Figueiredo, segura! Maronel José Vito, alô, Jureiro! Alô, me segue, se a sua estrela não brilhar, confie no seu talento, que longe vai chegar lá. E aqui, se a sua estrela não brilhar, confie no seu talento, que longe vai chegar lá. Eu saí de manhã pelo mundo Com esperança de te encontrar Eu odeio por toda cidade Não consegui te localizar E é por isso que eu vivo sofrendo Se eu sofro, mas eu sei porquê Tenho saúde, tenho dinheiro E agora me falta você Muito sofre, vive chorado Se eu sofro, não quero saber Porque homem que é homem não chora E é isso que eu quero dizer E é por isso que eu vivo sofrendo Se eu sofro, mas eu sei porquê Tenho saúde, tenho dinheiro E agora me falta você O amor é tudo na vida O dinheiro ajuda também Eu não posso viver tão distante Das pessoas que eu quero bem E é por isso que eu vivo sofrendo Se eu sofro, mas eu sei porquê Tenho saúde, tenho dinheiro E agora me falta você Oh, que adoro você Eu adoro você Eu adoro você Eu adoro você Se conheci criança Quando você morava na aldeia Você era uma menina feia De chinelinho nos pés Sempre despeciada Sai rasgada na cadeira Se eu deu a manina feia Se eu deu a manina feia Cheio de amor e fé Menina da aldeia Que me dera se eu pudesse agora Voltar de novo o tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembra-me ainda Como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava a sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você Queria ficar tão bonita Não usa mais o descido de cita Tem a saudade de amarrar Ficou moderna agora E das corvas na cintura Parece mesmo a escultura E em cada novo andar O tempo transformou Aquela menina feia Um barquinho de sereia Um encanto de mulher Queria dancer Seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Que me dera se eu pudesse agora Voltar de novo o tempinho da escola E com você novamente estudar E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembra-me ainda Como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava a sacola Só pra ver você chorar Só pra ver você chorar Alô, copado e ajuda Se segura Quando sair de casa Eu no caminho lhe tomava a sacola Precisa logo ficar chorando Eu fico triste e não vou pra longe Não você sabe que estou te amando O meu trabalho é noite inteira É como ser o tento de casa Estou aqui só de passeio Tendo razão Quando o amor se fala Sou um passarinho Sou um pecafão Saio do meu ninho Carregando amor Sou um passarinho Sou um pecafão Saio do meu ninho Carregando amor Alô, passarinho Alô, beijador Alô, rafação Segura, galo Quando sair de casa Precisa logo ficar chorando Não fique triste e não vou pra longe Você sabe que estou te amando O meu trabalho é noite inteira É como ser o tento de casa Estou aqui só de passeio Tendo razão Quando o amor se fala Sou um passarinho Sou um pecafão Saio do meu ninho Procurando amor Sou um passarinho Sou um pecafão Saio do meu ninho Procurando amor Outra, irmão Outra, irmão Essa aqui vai dar pra família Queiroz Segura, Lousa Lourenço A família do Chupiro Segura Segura E hoje virei pensando O que eu posso fazer Para você? Para você perceber Agora eu tentei em você Eu já me entendi muitas vezes Até brinquei com amor Hoje eu não quero mais nada Você me envio só para amar você Um pecado, meu tentei em você Eu sou um pecado, meu tentei em você Ai eu sou um pecado, meu tentei em você Eu sou uma estrela, você vive a bailar Eu te amo, meu primo, mas que a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar Eu sempre busquei meu sol A minha vida sem o seu olhar A minha vida sem o meu peito O tempo só se afasta A escola acorda a tristeza Volta comigo a morar Vivendo sem o meu carinho A minha vida é chorar, meu bem Meu castelo de sonho, você é a rainha Se você é estrela, você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mas que a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar DJ Adonca, abraço DJ Tony A minha estrada sem flores A solidão do meu dia A vida sem a alegria Parece a papelina O dia passa e a noite Chega pra mim a chorar Eu sem você, eu vou cantar Eu vou cantar, meu bem Meu castelo de sonho, você é a rainha Se você é estrela, você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mas que a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar A cotidiana, eu vou cantar Os reais são fotos Eu estou desesperado Meus colegas estão de frente com a minha namorada Eles vão me criticar Depois que eles vão gostar Minha perninha dourada Eu estou desesperado Quase um colegas estão de frente com a minha namorada Eles vão me criticar Depois que eles vão gostar Minha perninha dourada O meu amor tem pressa, meu anjo, vem Esse mundo sem você Eu não sou o meu bem Vamos lá, me sinto, esse gol Vamos lá, me sinto, esse gol Vamos lá, fazer de aço Toda conversa de broso Um aguaiola, bebê, 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 derribar E depois de tudo pronto Vamos andar em cachoar Sem repingo de chuva e jogar dentro do mar Vamos andar fazendo aço Toda conversa de broso Uma canhola bem feita Entendendo o meu impar E depois de tudo pronto Vamos andar em cachoar Sem repingo de chuva e jogar dentro do mar O meu amor tem pressa, meu anjo, vem Esse mundo sem você eu não sou ninguém Meu coração tá sorprendo, meu consolo é chorar Me gostar de uma mulher que não pode me amar Ela é comprometida Não consigo conformar Ai, ai, ai Mulher, mulher Eles saberiam a vida estrangeira, essa mulher Oh, moça, não rafação, segura, garoto Primeira vez que te vi Meu coração balançou Seus olhos brindem, deu O meu corpo se mudou Arrisquei a minha vida Pra ganhar o seu amor Ai, ai, ai Mulher Mulher Perdição de minha vida Estrangeira, essa mulher Essa mulher que eu adoro Não posso me enfarecer O amor sendo secreto Só faz a gente sofrer Esse seu meu destino Sofrer bem até morrer Ai, ai, ai Mulher 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 Eles são de minha vida Estrangeira, essa mulher Precisa-se de empregada De preferência Que faça derrotar Para cuidar de uma casa De um homem triste Cansado de chorar Não faço muita exigência Porque eu não quero É ficar sozinho Eu pago o preço que for Se alguém puder me dar amor E alguns momentos de carinho Nessa casa mora eu e a solidão Estou triste, muito triste Estou só, completamente só Eu preciso de alguém Senão eu vou De tristeza e paixão Precisa-se de empregada De preferência Que faça derrotar Para cuidar de uma casa De um homem triste Cansado de chorar Não faço muita exigência Porque eu não quero É ficar sozinho Eu pago o preço que for Se alguém puder me dar amor E alguns momentos de carinho Nessa casa mora eu e a solidão Estou triste, muito triste Estou só, completamente só Eu preciso de alguém Tem sinal meu amor De tristeza e paixão Giovanni Eu cumpri meu destino Eu cumpri meu destino E vou ter ser menino Eu cumpri meu destino Eu fiquei aqui Meu Deus Meu Deus Um pedido eu queria fazer Se onde o Senhor me atender Devolva meus passos Eu sei Que o caminho é cumprido Tenho tantos amigos Que até me elevo Meus passos Se afastaram do chão Mas o meu coração Segue andando essa terra Safadão, segura aí Ah, tá bom, Giovanni Todo ano em mimoso É uma grande animação Quando chega de janeiro em diante Para a alegria desse povão Todo ano em mimoso É uma grande animação Quando chega de janeiro em diante Para a alegria desse povão Tem festa de Santo Antônio Tem de São Pedro De São João Tem festa de São Benedito De São Gonçalo De São Sebastião Tem festa de Santo Antônio Tem de São Pedro De São João Tem festa de São Benedito De São Gonçalo De São Sebastião Mimoso é uma terra querida Eu amo essa terra de coração Mimoso é uma terra querida Eu amo essa terra de coração Agradecer esse povo maravilhoso E fala bem sua tradição Agradecer esse povo maravilhoso E fala bem sua tradição Eu sou o Rio Poçada Eu sou o Rio Poçada Dei bora, segura Alô, Fabiano Todo ano em mimoso É uma grande animação Quando chega de janeiro em diante Para a alegria desse povão Todo ano em mimoso É uma grande animação Quando chega de janeiro em diante Para a alegria desse povão Tem festa de Santo Antônio Tem de São Pedro De São João Tem festa de São Benedito De São Gonçalo De São Sebastião Alô, Fabiano Segura Tem festa de Santo Antônio Tem de São Pedro De São João Tem festa de São Benedito De São Gonçalo De São Sebastião Mimoso é uma terra querida Eu amo essa terra de coração Mimoso é uma terra querida Eu amo essa terra de coração Agradecer esse povo maravilhoso E fala bem sua tradição Agradecer esse povo maravilhoso E fala bem sua tradição Alô, Rogerinho Alô, 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 Neco Estou ali em nosso abraço Grande Neco Alô, trem bom demais Jonas Segura, moçada O tempo vai O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Alô, suzinha A galera do santo é bom Segura Ô moçada Vamos lançar, moçada Essa é a banda Realção Alô, se for Alô, pintado Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem E eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Alô, meu senhor Alô, tio Safadão, segundo Alô, tio Segura Boquita Chega aí, Diego Diego, abraço Meu coração tá pisando Pro mafo que murcha e cai Pisada pelo desprezo Do amor quando desfaz Deixando a triste lembrança A Deus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Canta por ver tristeza Canário por padecer De saudade da floresta De saudade da floresta E eu saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Conheci criança Quando você morava na aldeia Você era uma menina feia Alô, Tião, segura Um chinelinho nos pés Toda despenteada Saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro abanando a peneira Na coleta do café Te encontra agora Saia os dois Completamente diferente Tão bonita e atraente O encanto de mulher Queria estar você O seu primeiro namorado O seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia A quem me dera se eu pudesse agora Volta de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Alô, olha aí Segura Lembrou-me e ainda tomo se fosse agora Alô, Neio Eu no caminho me tomava sacola Alô, Zezão Só pra ver você chorar Quem diria que você iria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de chita Nem a sandália de amarrar Ficou moderna agora, com lindas curvas na cintura Parece mesmo uma estrutura desenhada no altar O tempo transformou Aquela menina feia, no corpinho de sereia Um encanto de mulher Queria tanto ser o seu primeiro namorado O seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia A quem me dera se eu pudesse agora Volta de novo ao tempinho da escola Ir com você novamente a estudar Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Abra a porta ou a janela Venha ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado Que você me desprezou Quem cantar seu mal espanta Chorando será melhor O amor que vai voltar Ao voltar será melhor Eu já fiz um juramento Pra nunca mais ter amor Pra viver pena chorando Pra todo lugar que eu vou Oh, moça! Oh, mulher dos meus encantos Oh, vida de minha vida Preciso dos seus abraços Minha dama preferida Quero cair em teus braços O resto de minha vida Eu serei o mais feliz Ai, meu bem Junto de você, querida Ai, 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 ai Junto de você, querida Oh, meu bem Oh, boa atenção Alô, companheiro, junto Segura Alô, linda, alô, de melma Alô, Seque Segura aí Oi Família Queiraz Nossa abraça Segura Meu Deus, onde está agora a mulher que amou? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas Meu Deus mande que o vento me encontre com ela Pra dar minha triste notícias com seus açoite Dizer por eu não estar abraçado com ela Eu choro meu pato escondido no colo da noite Meu Deus, eu moro por ela Minha ausência dela provoca teu choro Ela é a luz que me ilumina Deus dá-se a minha sina Minha estrela de ouro Meu Deus, onde está agora a mulher que amou? Segura Alô, cumpadre Júnior Segura Meu Deus, onde está agora a mulher que amou? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento me encontre com ela Pra dar minha triste notícias com seus açoite Dizer por eu não estar abraçado com ela Eu choro meu pato escondido no colo da noite Meu Deus, eu moro por ela Minha ausência dela provoca teu choro Ela é a luz que me ilumina Deus dá-me assina Minha estrela de ouro Oh, moça! Oh, moça! Quando eu te conheci, nunca imaginei De onde a força ia me apaixonar Nunca pensei que seus lábios lindos Dias pudesse beijar Mas aos poucos tudo foi mudado E meu coração me diz de nascer Uma doce loucura só passou de mim Agora tudo que eu quero é você Meu pensamento eu vou atenuar Dentro de mim tô aqui na manhã Essa aventura de dizer No paraíso encontrei você Meu pensamento eu vou atenuar Dentro de mim tô aqui na manhã Essa aventura de dizer Meu paraíso encontrei você Quando eu te conheci Nunca imaginei Se um dia fosse me apaixonar Nunca pensei que seus lábios lindos Dias pudesse beijar Mas aos poucos tudo foi mudado E meu coração me diz de nascer Uma doce loucura só passou de mim Agora tudo que eu quero é você Meu pensamento eu vou atenuar Dentro de mim tô aqui na manhã Essa aventura de dizer Meu paraíso encontrei você Meu pensamento eu vou atenuar Dentro de mim tô aqui na manhã Essa aventura de dizer Meu paraíso encontrei você Oi, Giovanni Oh, potência Acabou da relação a fazer a...